Eu posso dar piranga e virar o futebol Eu sou coiados dos fluxos, tá? Respeita a vida Vai piranga e virar o futebol Que te peça a fugir Não deixando não vai Não vai liberar o estresse Eu não gosto daquele futebol Forte abraço de mexeado Forte abraço de mexeado Deixa de quem tá ali fã Quero mudar de alegre Então encosta, encosta Encosta, encosta Encosta nas menina que tá dançando de coita Na diva de santa no face E no zap manda nudes Isso em geral sabe E com ela não se lute Hoje ela tá terrível Na prisão mental Hoje ela tá terrível Na prisão mental Isso é assédio sexual Assédio sexual Segura de negra com força mulher Vem coladinha pertinho do pau Vem coladinha pertinho do pau Da prisão mental Toca no face Vai piranga e virar o futebol Vem coladinha pertinho do pau Que te peça a fugir Não deixando não vai Pra um avaliviar o estresse É uma goção que flota Morte abraço de mexiado Morte abraço de mexiado Encontre de quem tá ali fã Zero muda tiradeira Então tá costa, encosta, encosta, encosta Encosta na menina que tá dançando de porta É uma menina que tá dançando de porta É uma menina que tá dançando de porta É uma menina que tá dançando de porta Paz e paz de santa no face E no zap manda nudes Isso geral sabe E com ela não se lute Pois ela tá terrível Tá fenomenal Pois ela tá terrível Tá fenomenal Isso é assédio sexual Assédio sexual Segura a cheleca com coça, mulher Vem coladinha, pertinho do pau Vem coladinha, pertinho do pau Vem coladinha, pertinho do pau Vem coladinha, coladinha, coladinha Vem coladinha, coladinha Vem coladinha, pertinho do pau Vem coladinha, coladinha, coladinha Coladinha, coladinha, coladinha Coladinha, pertinho do pau